Bom dia, pessoal! Gente, hoje eu vou fazer um bolo de abóbora. Gente, é uma receita que eu tirei da internet. Eu vou ver se vai ficar bom. Eu nunca fiz, é a primeira vez, mas se ficar bom, eu falo com vocês. Eu não vou dar o crédito para a pessoa, porque eu não lembro de quem eu tirei essa receita, mas eu vou passar para vocês. Se alguém souber, é só me falar, tá? Então vamos lá, vamos à receita. E aí E uma colher de fermento em pó. Gente, eu vou bater abóbora. Eu vou colocar então os ingredientes para bater. Colocar os três ovos e o óleo. Vou bater esses daqui primeiro. Pessoal, coloquei o açúcar. Coloquei o açúcar. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui. E vou bater novamente. Gente, olha como ficou. Fica igual um purê. Agora eu vou passar para uma outra vasilha para misturar a farinha de trigo. Pessoal, agora eu vou passar. Olha como ficou. Fica igual um creme. Então agora eu vou misturar a farinha de trigo. Aqui tem duzento, duzento não, quatrocentos. São duas xícaras. Quatrocentos ml. Aí eu vou misturando aos poucos. Gente, já misturei bem a minha farinha. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento. Agora só dá uma misturada para esse fermento incorporar aqui nessa massa e tá ótimo. Eu já estou com a minha forma untada e enfarinhada. Meu forno já está pré-aquecido a duzentos graus. Então agora é só colocar essa massa aqui e botar para assar. Olha, gente, que massa bonita. Olha, pessoal, como ficou. Agora eu vou colocar no forno e quando tiver assado eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, meu bolo de abóbora já ficou pronto. Agora eu vou desenformar para vocês verem. Olha, gente, que bonito que ficou. Mas como já está frio. Desenformou bem. Eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como ficou. Olha, pessoal, que bonito que ele fica. E fica fofinho. E o bom de tudo, não leva leite. Ele fica parecendo o bolo de cenoura. Gente, é a primeira vez que eu faço esse bolo. E com certeza deu certo. Ó, massinho, ó. Fofinho. Gente, mas essa aqui é a receita de hoje. Quem gostar, deixe seus comentários. Se inscreva que não é inscrito. Deixe seu joinha. Ative o sininho para receber notificações. E muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.